Música Muito bom dia e muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E neste programa vamos falar sobre o pontificado de Bento XVI. Para nos falar sobre este assunto vamos conversar com o professor doutor João César das Neves que apresentou no fim de fevereiro de 2023 na paróquia Santa Joana Princesa o livro Deus é sempre novo. Um livro da autoria de Bento XVI com prefácio do Papa Francisco e um livro com os certos de homilias e discursos que marcaram o pontificado de Bento XVI. Agradeço desde já a sua presença neste programa, professor. Obrigado, eu convido. E no entanto, antes de iniciarmos a nossa conversa, convido os telespectadores também aqui em estúdio a acompanhar-nos num breve momento de oração. Escolhemos para este momento a oração do Papa Bento XVI para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, rosto humano de Deus e rosto divino do homem, acendei em nossos corações o amor ao Pai que está no céu e a alegria de sermos cristãos. Vinde ao nosso encontro e guiai os nossos passos para seguir-vos e amar-vos na comunhão da vossa Igreja, celebrando e vivendo o dom da Eucaristia, carregando a nossa cruz e ungidos por vosso envio. Dá-nos sempre o fogo do vosso Santo Espírito, que ilumina as nossas mentes e desperta entre nós o desejo de contemplar-vos, o amor aos irmãos, especialmente aos afligidos, e o ardor por anunciar-vos no início do século. Discípulos e missionários vossos, nós queremos remar mar adentro, para que os nossos povos tenham em vós vida abundante e construam com solidariedade a fraternidade e a paz. Senhor Jesus, vinde e enviai-nos. Maria, Mãe da Igreja, rugai por nós. Amém. Então, o nosso convidado de hoje não é uma estreia neste programa, no entanto, vamos recordar, em breves palavras, que o professor catedrático João César das Neves é doutorado e licenciado em Economia pela Católica Lisbon, lecionando nas áreas de Economia e Ética Empresarial, no da Lisbon MBA, na Licenciatura, nos Masters of Science e nos programas para Executivos. É também presidente da Comissão de Ética da Católica Lisbon, onde foi presidente do Conselho Científico, mestre em Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas, mestre em Economia, católico, esposo, pai, e já escreveu vários livros com diferentes temas, alguns dos quais na área religiosa. Professor, certamente que já respondeu a esta pergunta, não é? no nosso programa, mas vou pedir que nos recorde, porque é conhecido por ser católico assumido, não é? Mas de onde é que provém, não é? Qual a proveniência desta vivência tão forte do catolicismo na sua vida? Eu acho que bem do nosso senhor, não é? Ele é que nos faz, é como para nós somos. Ele é que decidiu essas coisas. Vimos, meus pais eram católicos e, portanto, fui educado assim, e, portanto, naturalmente fui crescendo na fé sem grandes percalços. E pronto, assumido. Eu gosto de levar as coisas a sério, que são a sério, portanto, não fazer as coisas por metade. Faço poucas coisas, mas as que faço, quero fazê-las bem. E, portanto, enfim, comecei desde pequenino a ser ativo na igreja, em vários movimentos e em várias atividades. E depois comecei a escrever livros. Primeiro os livros foram sobre economia, mas depois as cartas comecei também a escrever sobre a fé e sobre relações entre a fé e a economia. E, portanto, tenho muitas coisas publicadas, de facto. Já escreveu exatamente muitos livros na temática religiosa. Qual deles é que poderia destacar neste momento em que a Jornada Mundial da Juventude está a acontecer quase, aí no nosso país, em Lisboa, em agosto? Bem, eu tenho várias coisas para sair, mas gostava de falar do último que saiu, que é um dos melhores porque não foi escrito por mim. O padre Eduardo Tacunha e eu fizemos um livro sobre a oração em São Tomás de Aquino. Portanto, é uma coletânea de orações feitas por São Tomás de Aquino, orações a São Tomás de Aquino, a teologia da oração, portanto, retirar dos escritos de São Tomás de Aquino a teologia da oração, e depois histórias de São Tomás de Aquino em oração. Portanto, é uma coletânea de vários aspectos, todos eles escritos por São Tomás de Aquino, pela igreja. A ele, e parece-me ser um livro muito interessante e muito valioso, o nosso mérito é mínimo, o mérito é do São Tomás de Aquino, mas é um tratado de oração extraordinário, nas várias vertentes, o nosso mérito é simplesmente ter traduzido e ter organizado a obra. E o que é que leva um economista a escrever sobre a área religiosa? Porque, antes de ser economista, é católico, antes de ser economista, é cristão, portanto, é uma presença em todas as coisas, e também no ensino, também na atividade económica. Tenho feito muito esforço de relacionar as duas coisas, porque, de facto, não é evidente a relação entre a economia e a fé. Sim, não, deve ser fácil conseguir relacionar. Exatamente. Levanta vários problemas que tenho tentado abordar. Mas não é só isso, quer dizer, esses foram, aliás, mais tardios, as questões da fé, simplesmente. Eu tive uma coluna no jornal durante 15 anos, e, enfim, não foram 15, foram 25, 25 anos. E escrevi vários textos sobre a fé, e depois mais tarde foram relatados. O Mistério de Fátima, por exemplo, eu escrevi dois ou três livros sobre Fátima, precisamente por causa da importância que Fátima tem para a Igreja no mundo inteiro, mas também em Portugal. Portanto, enfim, interpelado para estas coisas, e um bocadinho com o vício de escrever, porque, de facto, esta tenda já começa a ser um vício, gosto de escrever, e acaba por sair muita coisa. Está aqui para falar exatamente do pontificado do Papa, não é? Ben XVI. Mas, durante a sua vida, presenciou a eleição e a atuação de vários papas, não é? Qual a perspectiva que tem de cada um deles, e o que destacaria de cada um dos papas que acompanharam ao longo do seu... A minha vida, já tive sete papas, já acompanhei sete papas, são muitos papas. Eu nasci em Pio XII ainda, mas, enfim, antes de fazer um ano, Pio XII morreu, portanto, não tenho nenhuma relação com ele. Mas depois foi João XXIII, São João XXIII. Uma das primeiras memórias, talvez a primeira memória que tenho, é a da morte de João XXIII. Quer dizer, tenho a sensação de estar em casa, de ser um bocadinho, estar em casa, e ver o Papa morto. Portanto, as pessoas estavam muito perturbadas, porque na televisão estava a passar o funeral do Papa João XXIII. O primeiro Papa com quem eu realmente me relacei, não sei, foi Paulo VI. Paulo VI foi o Papa da minha juventude, e, portanto, tive uma relação muito intensa com ele, chamava-se João como eu, João Batista. E, portanto, éramos os dois Joões, e eu tinha uma relação muito próxima com ele. E depois, já na parte final da juventude, na idade adulta, João Paulo II também era João como eu, e, portanto, tive uma relação muito intensa, afinal, toda a gente correu atrás do Papa durante aqueles 25 anos. Foi uma coisa extraordinária. Portanto, João Paulo II é uma figura central na nossa igreja do século XXI. Sim, sim, sim. João Paulo II, enfim, João Paulo I, não tenho nenhum contacto com ele, foi só umas semanas, mas, enfim, vivi na altura muito também a eleição e a morte dele. E depois o Papa Bento XVI, que era um homem que eu admirava imenso já, é um dos poucos papas que antes de ser Papa toda a gente conhecia, por ser o cardeal Ratzinger, uma das grandes figuras da teologia. Eu conhecia já o Bento XVI, antes de ser Bento XVI, e, portanto, fiquei muito contente com a eleição e acompanhei muito, li muita coisa, acompanhei muito essa eleição. E agora, com o Papa Francisco, que é um estilo completamente diferente, mas de que aprendi a gostar muito e aí ia seguir, como sempre. Professor, já sabe, fique à vontade com o nosso pequeno almoço que nos acompanha aqui. No meio da nossa conversa. Mas, dentro daquilo que foi acompanhando durante a sua vida, tantos papas, o que é que destaca ao longo da história da Igreja? Que papas destacaria? O Papa mais importante é São Pedro, é o primeiro, é o Papa que marcou todos os papas. É o mais longo de todos os papados e, portanto, é uma figura notável. Depois, sublinharia São Leomagno e São Gregório Magno, dois grandes papas, cada um na sua altura, ainda na Antiguidade, depois no início do período de Bárbara, foram figuras que marcaram, definiram muito bem a Igreja. E depois saltaria mais dois, para não falar outra vez dos sete que já falei, porque são do nosso tempo, e eu acho que ficaram na história, qualquer um deles, mas também falar de São Pio V, o Papa do Conselho de Trento, uma figura notável, que preparou a Igreja, como nós a conhecemos hoje, e depois o Beato Pio IX, que foi o mais longo a seguir a São Pedro, o terceiro é João Paulo II, portanto, temos aqui já os três mais longos papados da história. E o Papa Pio IX enfrentou um ataque brutal à Igreja, em meados do século XIX, o homem que fica preso no Vaticano, com a cidade cercada, e é um homem que define os termos também da Igreja, como a conhecemos hoje. Portanto, é uma história de dois mil anos, é uma história com muita variedade e com muita profundidade, mas estes, sim, que eu gostava de sublinhar, porque são, de facto, três, cinco grandes papas, que nos posterioram com a atualidade. E quem foi o Papa Pio XVI antes de ser Papa? Conte-nos um pouco da sua vida, da sua trajetória, enquanto sacerdote? Muito bem. Enfim, eu acho que tem três fases da vida dele. A primeira, que é a mais longa, é a infância, é debaixo dos nazis, portanto, ele nasce em 1927, os nazis estavam quase a chegar, chegaram em 1933, até o período dramático do período entre as guerras e depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi mobilizado como soldado dos nazis, portanto, enfim, é uma situação dramática, e depois a sua entrada no seminário, junto com o irmão, portanto, os dois acompanharam-se sempre, o que tiveram juntos, e a sua revelação como académico. Portanto, ele depois entra para a academia, é professor de teologia, muito novo, já muito influente, o Conselho Vaticano II é o marco principal desta fase, que depois é o Sagrado Bispo, e logo a seguir feito cardeal, e portanto, esta é a primeira fase, ou de uma subida de vertiginosa, em cinquenta e poucos anos, ele está como cardeal da Igreja Católica. A segunda fase é uma fase que começa em 81 até 2005, e é a fase de perfeita congregação para a Doutrina da Fé. Portanto, é a figura mais importante do pontificado de João Paulo II, a seguir ao Papa. E é um homem que está no topo do Vaticano, desde 81 até à resignação, em 2013. Portanto, é um período, é uma das pessoas que mais tempo teve no topo da Igreja Católica, primeiro como perfeito e depois como Papa. E o período, foi um longo período, portanto, é quase desde o princípio, o pontificado tinha começado em 78, ele entrou em 81, portanto, só três anos do pontificado de João Paulo II, é que não teve lá ao seu lado o cardeal Ratzinger, que se tornou imediatamente uma figura conhecidíssima, por várias razões e também por vários embates que teve, porque teve que, na Congregação para a Doutrina da Fé, teve que se confrontar com vários problemas graves que estavam a fervilhar na Igreja, e essa fase termina com a eleição em 2005 para o assunto do pontificado. E depois é o pontificado dele que é curto, enfim, poderia ser muito longo, se ele não tivesse renunciado, mas foi só oito anos, e ele, nessa altura, termina com um ato histórico, porque, de facto, a renúncia ao papado é uma coisa que nunca tinha acontecido, quer dizer, os outros exemplos que temos, que isso são dois ou três, são em condições completamente diferentes. Portanto, isto é um fenómeno novo na história da Igreja, que marca um fim de uma longa carreira. E depois, mesmo ainda, manteve-se... ele disse mesmo que havia um papado com duas faces, uma face atuante e uma face orante, ele era a face orante do papado, e portanto estava a rezar ali nos jardins do Vaticano, e assim se manteve até à morte. Qual é a ligação de Bento XVI a São José? Bem, ele era José, não é? José Fratzinger, ele tinha o nome de São José, portanto sempre teve uma grande devoção a São José. Aliás, o papo Francisco, o papo Francisco tem lá o símbolo de São José no escudo, portanto há uma devoção muito grande a São José. Ele, o papo Bento XVI, fez questão de juntar ao canon da missa a São José, que não estava lá, e foi uma das reformas, ele fez várias, mas uma das reformas importantes da liturgia foi essa a chamada de atenção a São José, logo na oração crística, e ele sempre teve uma devoção muito próxima a São José, precisamente por causa de ser o santo onomástico, porque desde que nasceu, uma relação alfabetizada por poucos dias, dois dias, penso eu, e desde aí estava debaixo da proteção de São José. Bento XVI é conhecido por escrever documentos brilhantes, que documentos da Igreja destaca, escritos por si, e de que forma esses escritos marcaram a história da Igreja e da humanidade? Bem, é muito difícil fazer essa escolha. Eu tenho um livro que é o catálogo de uma exposição que foi feita quando o Papa Bento XVI visitou a Alemanha, que é um livro só com capas dos livros dele, e de todas as traduções, portanto é um livro com 300 páginas só com capas, porque ele publicou ao longo da vida uma data de coisas. Enquanto Papa, eu sublinharia três conjuntos de coisas. Primeiras três encíclicas, Deus é amor, salvo na esperança e caridade na verdade, e a quarta que ele deixou para o Papa seguinte publicar, portanto ele renuncia com uma encíclica pronta em cima da secretária, que foi publicada depois com o Papa Francisco. Portanto, essas quatro encíclicas são notáveis, ele fez a combinação da fé, esperança e caridade, é a trilogia tal como o Papa João Paulo II tinha feito o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este fez uma trilogia também, e depois uma sai do baralho, porque não é a sequência, que é a caridade em veridade, é a caridade na verdade, que é uma, eu diria, uma revolução na doutrina social da Igreja, portanto é uma representação da doutrina social, da questão económica, da questão social em geral, de uma forma completamente nova, baseada na caridade e não na justiça, é um salto técnico muito importante e teológico muito valioso. Depois há um segundo conjunto de coisas, que são os livros. Ele publicou quatro livros enquanto Papa, três deles disse que não eram enquanto Papa, eram enquanto teólogo, que são os três volumes do Jesus de Nazaré, porque ele publicou, como sabe, três volumes sobre Jesus de Nazaré, enquanto teólogo, mas que ele dizia que faz parte da minha missão como Papa, quer dizer, o Papa também tem que ensinar, e, portanto, há várias pessoas que criticaram, porque ele dizia que é Papa, está aqui, devia estar a governar e está a escrever livros. Não, não, faz parte da minha missão de governar, disse ele. E depois um livro de entrevistas com o Peita de Siva de Valdo, o terceiro e último livro de entrevistas que ele fez com o Peter Siva. E depois um conjunto de discursos. Não vou agora dizer todos, mas há cinco dos grandes, ele fez discursos notáveis, normalmente em setembro de todos os anos, fazia uma viagem a seguir ao verão e fazia um discurso muito marcante, mas o discurso que ele fez em Regensburg, o discurso que ele fez em São Bernardin, sobre o mundo da cultura, o discurso que ele fez na ONU, portanto, há assim um conjunto de discursos que são grandes peças teológicas, mas mais do que isso, são pastorais, quer dizer, sobre como é que a Igreja se confronta com os problemas do tempo de hoje. Porque o grande tema do seu pontificado é isto, Deus no mundo, quer dizer, este mundo e a sua relação com Deus. Como é que nós podemos apresentar a Deus ao mundo, como é que Deus se relaciona com o mundo e como é que este mundo que anda à procura encontra Deus. Esse foi o tema central do pontificado e todas estas coisas, e muitas outras, porque há muitas ou mais coisas que devíamos ter falado, mas estas são aquelas que se destacam mais, são com as partes deste tema central. Como é que se fala de Deus a este mundo. E já falou da grande ligação de João Paulo II a José Ferratzinger, Papa Bento XVI. É verdade que durante o papado de João Paulo II, José Ferratzinger ajudou a escrever alguns textos, não é? E daí também a ligação entre eles. Sim, nós não sabemos, não é? Portanto, essas coisas nunca se revelam. O que é que era de um, o que é que era de outro, eles dois tinham muitas conversas, ele estava sempre, o prefeito da congregação do Palavra da Grande Fé, naturalmente já está, mas neste caso ainda teve mais do que isso, em todas as discussões. Portanto, normalmente em todas as discussões que havia, o prefeito estava sempre. Portanto, era claramente o homem de mão de João Paulo II, tinha uma grande relação de amizade, tinha uma grande debate entre os dois. O Papa Bento XVI várias vezes referiu àquilo que tinha recebido de João Paulo II, nunca disse o que é que ele tinha dado a João Paulo II. e o Papa João Paulo II evidentemente não falou sobre este assunto, portanto, nós não sabemos, não é? Mas sabemos que ele esteve presente em todas as coisas, enfim, ele foi, por exemplo, uma das mais importantes ocasiões do pontificado, do longuíssimo pontificado de João Paulo II, é a aplicação do Catecismo da Igreja Católica, que ainda hoje é a referência principal, e quem estava à primeira linha dessa comissão era o Papa Cardinal Ratzinger, portanto o Cardinal Ratzinger esteve à frente desse fenómeno, mas também do Código Direito Canónico, do Catecismo da Igreja Católica e outras coisas, onde ele estava sempre na primeira linha, com aquela serenidade que ele tinha, sempre com muito apagado, mas sempre atento e sempre muito prudente, é uma figura notável, enfim, pessoalmente notável, sem nunca levantar a voz, sem nunca se zangar, ligado ali dentro com problemas em que toda a gente chamava nomes, não estavam tudo, e ele sempre com aquela serenidade dele, era um homem de Deus, era um homem estadunidense. Bom, estamos a chegar ao fim desta nossa primeira parte, professor, mas encerramos esta primeira parte e já sabe, volto na segunda para acompanhar esta entrevista sobre este tema, não é? Vamos ver uma peça, não é? Porque Bento XVI esteve em Portugal, não é? Em maio de 2010, na celebração do décimo aniversário da beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, convido-vos então a recordar esta vinda do Papa Bento XVI a Portugal. Em Fátima, como um peregrino, assim caracterizou-se a visita de Bento XVI ao Altar do Mundo em maio de 2010. Como ele mesmo confidenciou a Dom Antônio Marto, Bispo da Diocese na época, não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Como um exímio devoto de Nossa Senhora desde a infância na Baviera, no Santuário Português rezou, fez silêncio, e a multidão disse, vim a Fátima para rezar, com Maria e tantos peregrinos, pela nossa humanidade acabrunhada por misérias e sofrimentos. Houve aqui uma série de grandes acontecimentos que teve a ver com os encontros que aqui foram promovidos com o Santo Padre, mas sobretudo com o grande momento celebrativo. Aquilo que mais guardamos na memória, aquilo que mais impressionou, foi a celebração neste grande santuário, presidida pelo Papa Bento XVI, quer na noite do dia 12 de maio, quer na manhã do dia 13 de maio de 2010. E aquilo que vimos foi, de facto, o Papa envolto por esta grande boldura humana. Vimos uma multidão em silêncio que acompanhou o Papa na oração na capelinha. Vimos uma multidão a louvar o Senhor durante o próprio dia. O reitor recorda que, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Ratzinger aprofundou a dimensão mística e profética da mensagem de Fátima. E em sua visita como Papa, pôde tocar na mensagem, que tornou pública por desejo de São João Paulo II. O cardeal Ratzinger, quando vem a Fátima, conhece já aprofundamente a Fátima, mas vai aprofundando esse conhecimento de Fátima. E quando vem já com o Papa Bento XVI, deixa-nos aqui a reflexão, um aprofundamento da própria reflexão sobre a mensagem de Fátima e sobre a importância de Fátima. Eu recordo que é nesse contexto, quer da preparação, quer da peregrinação em 2010, quer no pós-peregrinação, que o Papa deixa a caracterização de Fátima como esse lugar de fé, de esperança e de caridade. Que são precisamente as três virtudes teologais, mas também os três grandes eixos de todo o pontificado do Papa Bento XVI. Ora, ele vê Fátima a partir precisamente dessa tríplice perspectiva da fé, da esperança e da caridade, mostrando a importância da mensagem de Fátima. A viagem apostólica a Portugal realizou-se de 11 a 14 de maio de 2010. Para além de Fátima, esteve em Lisboa e Porto. Um momento precioso para a história da igreja portuguesa, principalmente na reafirmação da fé. É da lógica da fé. A fé tem a sua lógica, tem uma racionalidade própria, que é iluminada pelo Evangelho, mas não deixa de ser racional. A fé não é simplesmente razão, mas se não tiver razão, não é verdadeira fé, porque se dirige a homens e pessoas inteligentes. Portanto, e o Papa Bento, o teálogo Ratzinger, sempre me fascinou por isso mesmo, por ser uma pessoa que buscava o entendimento da fé e o entendimento também na forma de transmitir. E neste é o primeiro legado que a meu ver ele nos deixa. Um homem fascinado com a mensagem da fé, que teve um papel fundamental na transformação da igreja no Vaticano II e na sua afirmação do Vaticano II depois, na sequência do próprio Vaticano, da sua aceitação na igreja. Por isso um homem que tantas vezes foi incompreendido por aqueles que faziam do Vaticano II uma coisa ligeira, uma questão de modas, uma questão... Não, não era. Dom Ornelas recorda também a importante contribuição de Bento XVI na compreensão da mensagem de Fátima. Bento XVI teve uma importância muito grande na interpretação. Quando se pensava, quando se pensou mesmo em aprofundar a mensagem de Fátima do ponto de vista não só dos fenómenos em si, mas da sua interpretação, o que é que esses fenómenos significam para a vida das pessoas de hoje, dos homens e mulheres desta terra, desta igreja, dos desafios que nós temos, então ele diz, não, aí precisa mesmo de um exercício não só de fé e de história, e investigar a história, mas precisa também uma razão, uma interpretação dessa história. Senhora nossa, e mãe de todos os homens e mulheres, aqui estou com um filho que vem visitar a sua mãe. Então, muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar neste programa sobre o pontificado de Bento XVI. Terminámos a primeira parte com uma peça sobre a vinda do Papa Bento XVI a Portugal. professor, professor doutor João César das Neves é o nosso convidado que está a falar sobre este tema, sobre o pontificado de Bento XVI e eu gostaria de perguntar-lhe se gostaria de dizer algum comentário sobre este momento da vinda do Papa a Portugal, do Papa Bento XVI. Há várias coisas a dizer. Primeiro, ele tem um contributo único para a história de Fátima porque foi ele que redigiu o documento sobre o segredo em 2000. No ano 2000 quando o Papa João Paulo II decide revelar o segredo, a terceira parte do segredo de Fátima, ele veio, a revelação veio com uma análise teológica que é da pena do cardinal Ratzinger. Portanto, é um texto fundamental para a história de Fátima, é uma interpretação oficial do que é que é o segredo de Fátima. Agora, a viagem a Lisboa e ao Porto e a Fátima são os três passos desta viagem. Eu acho que foi muito importante, a generalidade dos analistas diz que é muito importante no próprio pontificado de Bento XVI, porque ele tinha, já estava, em 2010, ele já estava avançado no pontificado, já tinha cinco anos de pontificado e estava num período de ataques, tinha tido várias polémicas complexas e a forma espontânea e muito calorosa com que foi recebida em Portugal deu-lhe um ânimo e mostrou ao mundo uma outra face de Bento XVI, uma face carinhosa, uma face simpática, uma face com aquela timidez dele, mas muito empatia, muito empático. E, portanto, é um momento muito importante no pontificado, quer dizer, no fundo, lança a segunda parte do pontificado, que já será mais pequena, mas que ainda vai, mas que mostra, e é feito, essencialmente, pelo calor que não estava previsto da população portuguesa, da forma como, eu também andei atrás do Papa, andei atrás do Papa pelas ruas de Lisboa e depois aqui em Fátima, mas em geral, em todos os sítios por onde ele andava, havia sempre uma multidão, à noite, quando ele queria dormir, houve uma serenata e o Papa tem que dizer vão lá dormir e eu deixei sempre dormir também a mim, mas sempre com muita simpatia e, portanto, foi muito importante para o pontificado dele e muito importante para a Igreja Portuguesa também. Ratzinger conheceu o Papa João Paulo II e o Papa Francisco? Sim. Sim? Sim. E de que forma o pontificado do Papa Francisco é uma continuidade do que foi feito e pensado por Ratzinger? Bem, eles os dois, Bento XVI e Francisco, iniciaram uma nova forma de pontificado, que é um pontificado com o outro Papa ali ao lado, que nunca tinha acontecido. Mesmo nos casos antigos o Papa tinha-se retirado, ele estava ali ao lado e o Papa Francisco fez questão de dizer, tenho aqui o Papa, vou lá visitá-lo várias vezes, conversamos sobre assuntos, peço-lhe ajuda. É uma novidade no que tinha acontecido num Papa ter o antecessor e um antecessor importante do longo, o pacificado, ali ao lado. Mas eles fizeram a continuação. É verdade que o Papa Francisco tem o seu estilo e é um estilo bastante diferente do Papa Bento XVI. É uma nova fase da Igreja, podemos até dizer, entre os dois pontificados há aqui uma separação de uma nova fase que começa com Francisco, mas que claramente vem na continuação. E portanto, quem quiser fazer uma ruptura entre os dois está a fazer um erro, porque o próprio Papa Francisco faz questão de estar sempre a citar o seu antecessor em vários documentos que faz, em vários discursos que cita muitas vezes Bento XVI, falou muito durante a longa convivência neste assunto. Portanto, é uma continuidade, claramente, apesar de estarmos em fases diferentes e em estilos muito diferentes. Falamos tantas vezes de Papas, mas não explicamos o que é um Papa. Qual é que é o papel de um Papa para a humanidade e porquê é que é tão importante no mundo esta presença de um Papa? Eu acho que o que é preciso dizer é que o Papa é Pedro. É aquele que o Senhor escolheu para ser o vigário. Dar-te as chaves do Reino dos Céus e sobre ti edificarei a minha igreja. E o Papa é o sucessor de São Pedro. Portanto, o que nós devemos ver não é o José ou o Francisco ou a João ou o Piu, é o Pedro, é o Papa. É o Papa a quem nós vamos seguir, é aquele que o Senhor escolheu para esta época, nesta altura. E isso faz-nos ver como um pastor a quem nós seguimos, o vigário de Cristo a quem nós vamos, a quem vamos aprender. Infelizmente, hoje mesmo dentro da igreja há muitas críticas e muitos estilos, eu gostava daquele e eu não gosto deste e agora deste é que gosto e o anterior não gostava. É um erro, é um erro, não tem nada a ver com isto. A razão por que nós andamos atrás do Papa tem a ver com Cristo. E é essa a única razão. E quem é Pedro? O Pedro é o que está ao lado de Cristo, mas mais do que estes, é aquele que ama mais do que os outros. E é essa a sua função e não tem outra. E por isso não vale a pena fazer muitas teorias. O Papa é Pedro. O Pedro é aquele que ama Cristo mais que os outros. O que é que destaca do pontificado de Bento XVI? Bem, eu acho que há várias coisas importantes. Ele é o último Papa do concílio. O Papa Francisco já não esteve no concílio, nem sequer era ordenado quando aconteceu o concílio. Ele é o único. Já não era padre conciliar como os anteriores, mas era perito e esteve lá desde o princípio. Portanto, não estava na primeira linha, não era um dos... lutava, digamos assim, mas estava como um jovem conselheiro do cardeal que o quis levar com ele, o cardeal alemão. E esteve, portanto, em todas as fases do concílio. Os documentos, as conferências que Ratzinger fez, o jovem Ratzinger fez foi o concílio e marcaram a igreja toda. Portanto, é o último Papa do concílio. É a continuação dessa sequência que começou com João XXIII até Bento XVI. É o primeiro Papa do século XXI. É o primeiro Papa eleito no século XXI. Portanto, é o fim de uma era e o início de outra. É um Papa que está claramente no seu tempo, está integrado no seu tempo. Estas são as características fundamentais. O tema dele é exatamente, como já disse há bocadinho, a presença de Deus nesse tempo. Como é que vamos levar Cristo a esta época sem desânimo, sem tristeza, sem dúvida, como muita gente tem. Muitos cristãos, bons cristãos, ficam alarmados com este assunto. Com a sua serenidade sempre, o homem tinha começado com este problema ainda jovem, quando escreveu um best-seller, um dos maiores best-sellers da teologia do século XX, introdução ao cristianismo, que ainda hoje é um texto absolutamente notável. Era exatamente esse o assunto. O jovem professor de teologia já escreveu um livro que correu o mundo inteiro exatamente sobre o que é o cristianismo e como é que podemos falar a este tempo. E nas várias fases, nos vários documentos que tratou ao longo da sua vida e também depois como prefeito e depois como Papa. É o bonito. E depois termino com a referência à renúncia. Quer dizer, é também uma novidade no século XXI. Temos agora a possibilidade dos Papas não estarem até ao fim como João Paulo II teve. É possível uma alternativa. Deixe-me dizer sobre isto que não acho nada que agora os Papas vão todos renunciar. Mas há uma alternativa. Já não é esquisito renunciar. Mas a maior parte provavelmente vai continuar a fazer como João Paulo II fez, ir até ao fim, até à última gota e morrer como todos os Papas tinham feito antes. ou não. Vamos ver. O Papa Francisco é o primeiro. Eu acho que ele vai até ao fim. Aposto que ele vai até ao fim. Mas Bento abriu uma segunda porta que não estava aberta. Diante daquilo que falou, acha que é o que exatamente se diferencia de todos os outros Papas? Não, há mais coisas. Ele é um dos poucos Papas que era muito famoso antes de ser Papa. Eu costumo dizer que quando acaba o conclave a gente diz Papa quem? Ninguém sabe quem é. Todos nós, vamos dizer isso provavelmente do próprio próximo conclave, quando aparece o cardeal quem? O cardeal quem? Ninguém sabe quem é este. Ninguém sabe. Nunca ninguém sabe. Tirando a meia dúzia de pessoas do sítio onde ele vem, no último caso da Argentina, este toda a gente sabia. Toda a gente sabia porque ele tinha acompanhado o Papa João Paulo II por todo lado. Tinha feito um livro de entrevistas com o Messorio, chamado Reputório Gatzinger, sobre a Igreja, que foi mais um livro que foi um best-seller, para ter um homem conhecidíssimo. Todos os Papas, nós estamos ali uns seis meses, um ano, a ver quem é este, como é que ele é. Este toda a gente já sabia no dia, dois minutos depois de ser enunciado. Depois, um teólogo notável. Isso já tinha acontecido com outros, Paulo VI, João Paulo II, são grandes teólogos, mas este era um teólogo daquele grupinho, dois, três, que ficam marcados no século XX para toda a história da Igreja. E depois, aquela santidade de serenidade dele, que era um estilo que ninguém tinha, quer dizer, ninguém tem este estilo. Nós lemos para os outros papas todos. E, de facto, aquela quase delicadeza tímida de um homem que está a pedir desculpa, quase, mas depois sabe muito bem o que é que quer dizer e diz muito bem. Mas é um estilo bastante diferente. Eu assumiria estas três coisas que são marcantes no pontificado, João Paulo, da Bento XVI. De que forma a Bento XVI, através do seu discurso límpido, demonstra a experiência do cristianismo? Aqui vale a pena falar de várias coisas. Ele, por exemplo, proclamou um ano da fé, que, aliás, foi meio da renúncia, portanto, foi a última coisa que fez, foi proclamar um ano da fé. Este ano da fé é muito marcante na história da Igreja, é exatamente o seu tema, mas já tinha anos antes, portanto, em 2009, tinha lançado o ano do sacerdotal, sobre os sacerdotes. Sim. De marcar estas duas coisas, ele fez mais, já vamos falar disso a seguir, mas estes dois são muito marcantes. Depois, já falámos das encíclicas, dos livros, dos seus textos, são textos para ler, eu sei que hoje o mundo gosta de tweets e não gosta de aprofundar, mas ele também é o primeiro papa a estar no Twitter, portanto, o primeiro papa da história a aparecer no Twitter foi ele, o primeiro papa da história a escrever um artigo no Financial Times foi ele, portanto, ele foi a todo lado, com aquela maneira que não dava barulho, não fazia, mas de facto lançou coisas novas, ser o primeiro papa no Twitter ou o primeiro papa no Financial Times é o caso único, apresentar-se a este tempo. E depois o tema da nova evangelização, um dos sinos que ele proclamou é sobre a nova evangelização, mais uma vez um sino que ele deixou incompleto foi o Evangelii Gaudium do Papa Francisco que vai terminar esse sino, mas ele lançou um filme sobre a nova evangelização, ele já tinha criado um conselho pontifício para a promoção da nova evangelização, que é uma criação dele, portanto, a preocupação com a nova evangelização é um tema muito importante do pontificado, e depois os vários sínodos que ele proclamou, as viagens, fez várias viagens, 29 na Itália e 24 fora da Itália, tudo isso são os movimentos que ele lançou com a sua... Ele, desde o princípio do pontificado que sabia, eu estou velho, não sou jovem como João Paulo II era quando foi eleito, eu acho que vou ter um... eu sempre disse, vou ter um pontificado curto, é mentira, porque eu ia ter um pontificado com mais do dobro do que teve, mas de facto, ele estava planeado para ser um pontificado de transição, era assim que ele se apresentou desde o princípio, vai ser um pontificado de transição, curto, eu estou velho, não posso fazer muitas coisas, sabia as suas limitações, mas fazia o que fazia, portanto, não teve, por isso mesmo, empejo de fazer o que tinha que fazer e lançou estas coisas todas, vários sinos, várias viagens, portanto, em grandes, e assim, apareceu no mundo inteiro, à sua maneira tímida, mas muito interminente. Fala-nos da atenção que o Papa Francisco deu também, deu, não é, à família e à juventude. O que é que nos poderia dizer? E também, acho que o mais importante é referir as três jornadas mundiais da juventude onde ele esteve e as três encontros mundiais das famílias onde ele esteve. Portanto, esses são, talvez, os pontos mais marcantes. Num pontoificado de oito anos, ele foi a seis viagens da eleição para tratar destes assuntos, mas ele, pouco depois de ser, por coincidência extraordinária, pouco depois de ser eleito, vai à Colónia, à sua Alemanha Natal, à Jornada Mundial da Juventude, é, a colher de trunfo-triunfo, quer dizer, o Papa Alemão, o primeiro Papa Alemão desde há séculos e séculos, não é? Portanto, foi muito importante, para o pontificado dele. João Paulo II tinha ido à Polónia, mas tinha ido a visitar. Este vai porque o Papa anterior tinha marcado uma Jornada Mundial da Juventude em Colónia e não tinha, e não tinha, e não tinha possibilidade de lá ir, tinha morrido, não é? E, portanto, por coisas que não têm a ver com ele, não foi decisão dele, mas começa logo por aí. Depois vai também a outro, ao México e a Madrid, no final, portanto, três Jornadas Mundiais da Juventude, em 2005, 8 e 11, e vai a três encontros mundiais da família, uma coisa que já tinha sido criada por João Paulo II, mas que teve uma importância cada vez maior, em Espanha, no México e em Milão, e, portanto, também, uma delas teve apenas, já no momento estava por videoconferência, porque não teve possibilidade de fazer a viagem, a saúde já não era muito grande, mas teve presente e esses encontros foram encontros onde ele fez discursos muito importantes e informações muito diferentes, quer aos jovens, quer às famílias, e que têm que ser recuperados, porque tem aí indicações muito importantes para o tempo de hoje e para os nossos problemas. Então, Papa Bento, aqui na sua atenção à família e à juventude. Destacou-se também na jornada de colónia, não é como falou, levando milhares de jovens à reconciliação, não é? Pode falar-nos deste momento tão importante para os jovens? Sim, uma jornada mundial de juventude é sempre uma coisa única e muda a igreja do sítio onde está. Nós estamos a preparar para uma, as pessoas estão a pensar nos transportes e nas dificuldades e como é que vão fazer e saem de Lisboa, se vêm para Lisboa, como é que é, mas é importante estarmos abertos ao espírito, não é? Estamos abertos ao espírito através dos sacramentos da igreja, não é preciso fazer, não é para teremos aqui experiências místicas estranhas, é através do, e portanto, essa referência que fez e muito e muito bem ao sacramento da reconciliação, que é, enfim, uma coisa que hoje, de facto, a igreja tem que estar mais atenta do que está, e os jovens em particular têm que estar mais presentes do que estão, é um momento importante, é só isto, é abrirmos ao espírito e deixar o espírito fazer, e a vinda do Papa para se encontrar com centenas de milhares, milhões de jovens, é um momento muito importante, e nessa altura foi um lançamento do pontificado. Repare que, curiosamente, é por causa da Jornada Mundial da Juventude que o Papa renuncia, porque ele disse a Jornada Mundial da Juventude tem de ter o Papa e eu não estou em condições de ir ao Rio de Janeiro. Verdade. E, portanto, ele renuncia a tempo de haver uma eleição e o Papa seguinte também começaram, como ele tinha começado, o seu pontificado numa Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco, agora também, curiosamente, na América Latina, não foi na Argentina, mas foi no Brasil, e, portanto, ambos começaram o seu pontificado com uma Jornada Mundial da Juventude e isto é muito marcante, porque, para eles, é logo um banho, o maior banho de multidão que podem ter é a Jornada Mundial da Juventude e um banho de menino especial, porque os jovens não são iguais aos outros e, portanto, tudo isto marca muitos dois pontificados e esse, de facto, foi um teólogo que se via como um tipo de secretária de gabinete e que, de repente, está ali no meio dos jovens na Colónia, debaixo de chuva, porque ainda por cima aquilo choveu que se fartou, o homem, o senhor, ficou enjaraselado, enfim, houve ali vários episódios divertidos e um bocadinho dolorosos para o senhor como Papa, mas ele esteve lá até o fim e em todos os passos. De que forma Bento XVI conseguiu a inteligência dos não-crentes? Bem, eu acho que uma das coisas marcantes foi começar com o ano paulino. Em 2008, logo a seguir ao ano sacerdotal, ele lança logo um outro que é o ano paulino. O ano paulino é exatamente São Paulo a falar aos gentios. É esta a certeza de que a Igreja tem de se dirigir aos gentios como São Paulo dirigiu. O jovem teólogo Ratzinger tinha escrito um texto que ainda hoje vale a pena ler, é um texto notável, Os Novos Pagãos e a Igreja. Um texto dos anos 60, portanto, uma das primeiras coisas que ele se tornou famoso no mundo inteiro, é um artigozinho de uma conferência que ele fez, a dizer exatamente isto. Hoje, na Igreja, nós temos vários novos pagãos, que são, alguns deles dizem-se católicos, outros nem isso, mas de facto são pagãos, já não têm uma relação com Cristo que seja significativa. e esta intuição, ele mais tarde vai repeti-la e vai sempre chamar esta conferência como um momento importante da sua reflexão sobre a evangelização deste tempo, está ligada diretamente ao ano paulino. Portanto, a declaração desse ano é diretamente isto, quer dizer, São Paulo, estamos a chamar, estamos a celebrar o centenário de São Paulo, a morte de São Paulo, mas o objetivo é este, é como é que vamos anunciar a Igreja a este tempo, que é um tempo, digamos, não crente, em grande fatia, e tal como no tempo de São Paulo, não nos devemos escandalizar com isso, no tempo de São Paulo era igual, temos simplesmente de fazer como ele fez. Portanto, esta referência a São Paulo, logo num dos princípios do pontificado, é muito importante nesse sentido. Como é que demonstra a sua paixão por Cristo? Bem, em todas as coisas. Eu acho que a Atzinguer é um apaixonado por Cristo em todas as coisas. em todos os seus movimentos, em todos os seus atos. A preocupação com a pessoa de Jesus e a forma como está a ser tratada hoje, até pelos seus colegas teólogos, levou-o a fazer esta coisa louca de escrever uma obra que vai ficar na história, como já falámos há bocadinho, a Jesus de Nazaré, em três volumes, que é sobre a figura de Jesus e sobre o que é que nós, o que é que hoje a teologia, depois de 200 anos de crítica histórica, de investigações e de muito disparate que infelizmente se foi dizendo, o que é que nós podemos dizer com segurança sobre isto? E é uma obra absolutamente indispensável. É uma obra que vai ficar para sempre como um grande resumo de um trabalho longuíssimo de teologia, uma coisa que é quase inacreditável como é que ele conseguiu escrever aquilo, porque cada frase está testada com uma referência teológica, portanto, o Senhor continuava a ser, não sei como, não sei com que tempo, mas a ser um homem atento ao que estava a sair na teologia de todo o mundo, ele teve por obrigação fazer isso enquanto que o prefeito, mas agora já era Papa, já não tinha que fazer isso e continuou a fazê-lo, e deu um contributo muito importante com esse livro, mas não só, quer dizer, eu acho que quando se fala na relação com Cristo tem que se falar com todos e cada um dos atos do seu pontificado que são centrados nisso. De forma muito breve, estamos a chegar quase ao fim do nosso programa e ainda vamos ver aqui uma peça. Professor, Bento XVI foi o primeiro Papa a visitar o Museu Judaico. Fale-nos do papel de Bento XVI nesse papel ecuménico. Sim. O diálogo interreligioso e a relação ecuménica são dois áreas que já vêm de trás, não é? Vêm do concílio, o Papa, o Regal Ratzinger esteve envolvido nisso, o Papa João Paulo II deu passos importantíssimos nesse campo e o Papa Bento XVI também, com os judeus, com os muçulmanos, ele teve uma polémica a seguir a Ratzibona, o discurso de Ratzibona foi mal entendido, mas por causa disso esteve, fez o Fórum Católico ao Muçulmano em 2008 que teve uma grande relação com a religião muçulmana, também com os, são as três religiões do Deus único, do mesmo Deus, no fundo são três maneiras de olhar para o mesmo Deus e portanto é um diálogo muito importante, ele teve vários diálogos, que aliás o Papa Francisco está a continuar, não é? Então há um esforço muito importante que foi lançado pelo concílio e de que o Papa Bento XVI entrou plenamente desde o princípio do seu ponto de ficado e teve vários passos muito importantes de que estes são alguns que referimos rapidamente. No fundo, aquilo que falou ao longo deste programa São Bento XVI é aquilo que se destacaria da sua vida e do seu papado. Sim, acho que são os marcos mais importantes. Há outros que caíram, mas não cabem mais. Não cabem mais. Era muito para dizer. Exatamente. Nesta segunda peça, o Papa Bento XVI deixou um legado, foram 95 anos de história e foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Vamos então ver no qual vamos ver este resumo de todo o seu ponto de ficado e um pouco tudo aquilo que foi dito, foi abordado aqui neste programa. Até já. Sou um humilde operário da Vinha do Senhor. Essas foram as primeiras palavras do cardeal Joseph Ratzinger após ser eleito o Papa de número 265 da Igreja Católica em 2005 no conclave que se seguiu após a morte de São João Paulo II. Papa Bento XVI esteve à frente da Igreja durante sete anos e dez meses. Proferiu 348 catequeses, escreveu três encíclicas e 67 cartas apostólicas. Além disso, foi o autor de quatro exortações apostólicas. O ano de 2013 marcou para sempre a história de Bento XVI, bem como de toda a Igreja. No dia 11 de fevereiro, o Santo Padre anunceu sua renúncia ao pontificado, justificada pela avançada idade. Decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja. No final daquele mês, no dia 28, Bento XVI deixou o Palácio Apostólico do Vaticano e passou a ser então Papa Emérito. Lá viveu uma vida de contemplação, retiro e oração. Sua emeritude durou aproximadamente dez anos. Neste tempo, o Papa Francisco fez visitas constantes ao seu antecessor por ocasião de festividades ou consistórios com novos cardeais. O tempo em que disse agora é a altura de eu preparar a minha viagem, de fazer o meu discurso com Deus, a tal verdade que ele procurava, de fugir até aos laços que o lançaram para que reentrasse como protagonista no meio da Igreja, que ele não queria mais ser, isso era o papel já do outro e ele permaneceu fiel a tudo isso e depois para Dídeo mas diz sobretudo uma coisa muito importante, importante na Igreja não é simplesmente aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entrevê, mas o deixar-se guiar por Deus que é ele que guia a Igreja. Em seu pontificado, o Papa Emérito agiu como determinação contra a chaga dos abusos cometidos por membros da Igreja. Um tema doloroso a respeito do qual desde os tempos de prefeito da doutrina da fé tomou decisões importantes como mudanças no grau de punição aos abusadores e no modo de proceder nas investigações. Bendo XVI canonizou 44 santos em 10 cerimônias no Vaticano. O Papa Alemão nomeou 90 cardeais, convocou 5 sínodos dos bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. Ao todo, o Santo Padre realizou 24 viagens internacionais e 30 visitas em solo italiano. O Santo Padre participou ao todo de três jornadas mundiais da juventude. Pois é, então, este resumo, não é? De tudo aquilo que o professor também acabou de nos falar. A terminar este programa, professor, que mensagem gostaria de deixar às pessoas e acerca deste Papa tão importante na história da Igreja. Eu acho que é que vai ser um bocadinho atrevido, mas é bom começar a rezar-lhe. Tenho quase a certeza que vai ser beatificada e canonizada em breve. Já está lá em cima e vem-nos visitar, de alguma maneira conhece-nos. É mais uma pessoa que está mesmo pertinho de nosso Senhor. Portanto, pedir-lhe que nos acompanhe, em particular, que acompanhe a Igreja Portuguesa nesta fase tão importante que vai ter aqui uma jornada com o Papa Francisco, que nos ajuda cada um na nossa vida eu acho que é mais um santo que em breve certamente subirá aos altares, mas que podemos já começar a rezar e eu acho que não é uma heresia dizer que podemos já começar a rezar ao Papa Bento. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom tê-lo aqui, ouvi-lo falar sobre o Papa Bento também, que Deus abençoe toda a sua missão, não só nesta área do religioso, mas também de juntar essas duas áreas suas, a economia e a fé. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada também por ter estado desse lado a acompanhar este programa, já sabe que pode sempre rever todos os programas do Manhã Viva no nosso YouTube, Canção Nova Portugal, e agradecemos também tudo aquilo que faz por esta obra de evangelização e, claro, pedimos sempre as suas orações. Muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser. se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscrever o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades. e será logo